Botafogo! Por ter vencido o jogo da ida, jogando em Belo Horizonte, o América, que venceu por 3x0, tem a vantagem nesse jogo da volta. A bola rola às 21h no estádio Newton Santos. Eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like e compartilhe os nossos vídeos. Após a nossa vinheta eu volto com os detalhes desse jogo para você. Bora para o nosso pré-jogo aqui no canal Território Botafoguense. O Botafogo chega com problemas para esta partida decisiva no estádio Newton Santos. Além dos vários desfalques que dificultam a vida do treinador Luiz Castro, o time não tem jogado bem e vem de derrota no Campeonato Brasileiro. O jogo é diante do Cuiabá, 2x0 para o Cuiabá. Jogo fora de casa no último domingo. Nos últimos 11 jogos, o Botafogo venceu apenas 3, empatou 1 contra o próprio América pelo Campeonato Brasileiro e perdeu 7. Já o América Mineiro não vem num bom momento no Campeonato Brasileiro, perdendo para o Internacional na última segunda-feira por 1x0 e flerta com a zona do rebaixamento. Por ter feito 3x0 no estádio Independência, o América vem tranquilo para esse jogo, jogando essa partida de oitavas de final com uma certa tranquilidade. Exigirá muito da criatividade do Botafogo, da escalação, das alternativas, de jogadas para tentar, Botafogo, furar o bloqueio americano e encontrar os gols que possam levar a equipe para as quartas de final. Botafogo precisa vencer por 3x0 para levar a disputa para os pênaltis ou então 4 gols para se classificar. O retrospecto de Botafogo e América já se enfrentaram em 37 oportunidades, 15 vitórias do Botafogo e 11 vitórias do América com 11 empates. É o retrospecto, uma leve vantagem do Botafogo. Esse jogo terá transmissão do Sport TV para todo o Brasil, jogo decisivo aí. Vamos lá então para agora as escalações, as prováveis escalações de Botafogo e América. Expectativa do Fogão, uma equipe mais ofensiva até pelo contexto que o jogo exige. Botafogo precisa de muitos gols, por isso o Botafogo vem com uma provável escalação. Gatito Fernandes no gol, Sarávia na lateral direita, Carly Icanu na defesa com a opção do Felipe Sampaio. Fica aqui a primeira dúvida do técnico Luiz Castro e o Hugo na lateral esquerda. Ou seja, muito provável que o Botafogo jogue com dois zagueiros nesta noite de quinta-feira. No meio, Patrick de Paula, Del Piaggi e Lucas Fernandes. Vinícius Lopes, Chay ou o Sauer, voltando de contusão, que está à disposição. Pode ser a opção para começar jogando ou entrar no decorrer da partida. E Erisson. Então, o Botafogo, muito provável, vem com 4-3-3, tentar propor o jogo e criar situações interessantes de gol. O América Mineiro, do técnico Wagner Mancini, com a provável escalação, de Matheus Caviccioli, Patrick Luan Patrick, ou Maidana, dúvida do técnico do América, Éder e Marlon. Lucas Cal, Juninho e Índio Ramírez, Felipe Azevedo, Pedrinho e Henrique Almeida, conhecido da torcida do Botafogo. A pita é um jogo Braulio da Silva Machado, árbitro da FIFA, meu conterrâneo aqui de Santa Catarina, auxiliado por Kleber Lúcio Gil e Alex dos Santos, ambos de Santa Catarina. O árbitro de VAR é Rodrigo D'Alonso Ferreira, também de Santa Catarina. A equipe que comandará Botafogo e América, 21 horas, no estádio Newton Santos. Vamos torcer pelo fogão, para que o Botafogo consiga fazer uma boa partida, consiga a vitória e com paciência, com inteligência, com apoio da torcida, possa conseguir a classificação. É difícil? É. Mas não é impossível. Tudo pode acontecer no futebol e o Botafogo pode sim buscar o resultado. Sabemos da dificuldade, vamos acreditar, vamos torcer e apoiar o nosso fogão. Peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe o nosso pré-jogo com seus grupos de WhatsApp. Forte abraço e, se Deus quiser, até a vitória e, quem sabe, a classificação. Forte abraço! Forte abraço! Tchau.